E acho que também cai. Ih, tão legal. Poxa, a gente vai trazer a energia, né? A gente vai quebrar mesmo. Não brinca não. Não brinca não. Você tá doido que o cara cai e se lasque, né, amigão da outra? Volta pra trás, gente, carro. E o pau pra lá tá mais tímido. A gente tá da mola, viu? Ainda pua, ainda, ó. Vai logo, Ricardo. Tu fica aí, o pau vai quebrar. Vai logo. Esse aqui é um jeito de cortar caminho. Uma casa de dois andares. Você não desce pela escada. Desce pelo telhado, é bem mais fácil, mais rápido. Procurando uma queda básica? Uma queda básica, uma solinha. O que que ia suceder? Bom, se ele tivesse descido pela escada, ele já teria ido lá, voltado. Já veio, voltado. Já, quer ter resolvido tudo. E a população passa na rua só olhando as modas caindo. Um cara quer suicidar, agora ele vai pular. A mulher dele tá aqui do lado, aqui, dizendo, vai logo, vai logo. Vai logo, vai logo. Vai logo, fica sorteira. De lá vai ele. Pulou, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto